Olá meu nome é Aldenir do grupo de dança e minha Ana Carolina. E a gente vai começar uma aula iniciante de forró. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a base. Dessa base, já começou uma base, a gente quase caiu de trás do forró. Vai pra frente, volta, vai pra trás e volta. É só isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente pode mudar de direção. Um, dois, três. 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 Ok? Olá, meu nome é Aldenir do grupo de dança e minha Ana Carolina. A gente vai fazer uma aula iniciante de samba. Primeiro movimento, vai ver base. Aqui a gente faz a base. Marca. Uma perna, esquerda, cavalheiro, direita, dama. Depois a outra, direita, cavalheiro, esquerda, dama. Como se fosse um balanço, faz. Um, dois. E aí o terceiro passo. Vem com a esquerda pra trás, cavalheiro, direita, frente, dama. Três. Lá atrás, a gente repete de forma invertida. Então, pisa direita, esquerda, cavalheiro, contra a dama. E vai pra frente. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Tiqui, tiqui, tum. 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 Pode deslocar sem problema nenhum. Desde que eu tenha esse tiqui, tiqui, tum, marcando. O tiqui, tiqui, os dois tempos juntos são mais rápidos. E o tum é essa passada grande que a gente vai fazer. Ok? Olá, meu nome é Mirko, meu nome é de dança. Oi, meu nome é Ed. A gente vai fazer uma aula de introdução de barreira com a vista. A primeira coisa que a gente vai fazer é base. Como é? Como é que vai ser essa base? Abraçado com a dama. Eu vou dar três marcações. Começando com a esquerda, trabalhando com a dama. O que faz? Um, dois, três. E a gente vai pro outro lado. Começando com a direita e começando com a esquerda com a dama. Um, dois, três. Então, um, dois, três. 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 Ok? E...